Aí rapaziada, estas peças vão para o Mateus, da cidade de Bauru, São Paulo. Então aqui está o recoil, caixinha de partida completa. É só parafusar e utilizar. Você tem aqui o puxador, a caixinha de partida montada. Ela é para o motor SH18 ou 21. Então o motor do Mateus é o SH18, então ela serve tranquilamente no motor. E esta roda com pneu. Vamos virar ela aqui para ver o outro lado. Estas peças vão lá para o Bauru, para o Mateus. Valeu Mateus, um grande abraço.